O assunto agora é saúde. O governo do estado, obedecendo a uma determinação do Ministério da Saúde, liberou a vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças a partir de 4 anos. As doses são do imunizante da CoronaVac. Em Governador Valadares, a imunização teve início hoje. O Ministério da Saúde liberou a vacina da Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos. Mas em Governador Valadares, a imunização será aplicada apenas no público de 4 anos, porque segundo Bruno Costa, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, o estoque de vacinas é pequeno para atender as duas faixas etárias neste momento. Aí assim que nosso estoque for reposto pelo governo federal junto com o governo do estado, baixaremos para 3 anos. Pensando na proteção do sobrinho, Carla Andréa trouxe Ícaro de 4 anos para receber a primeira dose da vacina. É importante que eu sou da escola, nós estamos tendo muitas crianças com muita gripe, coriza direto, então é muito importante que as pessoas venham vacinar para proteger. Todo mundo está suscetível a essa doença, né? Quanto mais proteção, melhor. Quanto mais proteção, melhor. Com certeza. Bruno Costa explica que as crianças estão mais suscetíveis a desenvolver a doença. Com a imunização, elas criam anticorpos para combater a doença. A imunização está disponível em todos os postos de vacinação. É necessário levar caderneta de vacina e um documento de identificação. É a mesma documentação que ela fosse tomar uma vacina de rotina. Ela tem que levar sua caderneta de vacinação e um documento de identificação para que no momento preencha-se e ela esteja totalmente dentro com sua cobertura vacinal. Ana Beatriz tem 5 anos. Já sabe qual vacina tomou e ainda deixou um recado para todas as crianças. Preencha-se tomar vacina. Maria Dona Beatriz tem 6 anos. Obrigado.